Oi, onde é que a gente está? Diretamente da Serra do Noventa Micael Schumacher vai fazer uma outra passagem perigosa Beleza rapaziada, tem um inscrito na Serra do Noventa E depois daquela tranqueirada tudo lá Ai, Maia da Fome Só para comer um parmigiano Tem uma aí que a barriga dela chega a estar fazendo... Mentiroso A Fome Tu é mentiroso Faz três dias que não come Para pra almoçar e dá Eu É, né É, né É, né É, né É, né Tá E Murilo Estrela 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 Noventa Estrela 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 É uma loja aí daquela... de coisa, de... De? De... Ursinho? Aham! O que? Como é que é que diz o nome? Eu me esqueci Shopping, não sei o que lá Uma coisa arada lá O que tu não consegue shopping? Sério? É pra ter Se não engano, eu não vejo tinha lá Não sei o que tiraram Vem cá, Rita Vem, vem, vem Vai lá chamar ele Arthur Estacionar lá embaixo Você vai chamar lá? Como é que ia? Eu vou saber Beleza, rapaziada Bom dia, abraço Cheguei na Hostie agora Ah, depois de doze Longestride Shell Cheguei aqui Fica louco Encostar o caminhão lá pra Pra... Espirar as caixas Certo? E começar a... Descargar Além do senhor Fica louco É isso aí, rapaziada Temos aqui esperando a guarda aqui Esperando a guarda É Temos aqui na guarda do carregamento Ah Cheguei, era... Seis e meia aqui, cara Tem de novo? Tava... Tinha um monte de caminhão já Daí eu sou o próximo ali Ele escolheu o tomatinho Coitado, estou enferrado Aí Tá, calma Doorsão no descosto Um calorão Até que não tá tão calorão na sombra Na sombra, né, modelo? Eles estão no sol Mas tem um vento Vento gelado Mas o vento... Vento gelado Daí soa, pega o vento Passa até frio Vento... Coisa aí, queima Vou carregar uma... Botar 600 caixinhas Desse tomate Rasteiro Vamos amarrar e dar ali Pro posto Lavar o caminhão Porque olha Doze quilômetros De estrada de chão Doze Uma estrada ruim Do John Não tem quem ande Tomate pra tudo quanto é canta Tem mais uma... Abicudinha lá Um bob Tinha o que? Sete caminhões ainda Tinha sete caminhões Carreta Dois e fim Os caras carregam com força Coitados carregadores Vocês não fazem O jeito que eu quiser Se não já vai dar o... O dinheiro Já chamo de vadio também Que nem os... Os caras lá de... De Paulina lá Lá nos... Que eu fui carregar na outra viagem Que eu chamei os caras de vadio Que olha Mas era mesmo Embrabado Ah... Essa semana... Dei o... O gordo foi carregar lá e falou Que os caras querem me matar Nem vou mais lá É uma pena Se tiver que carregar lá Tchau Não carrego Fico sem carga Mas não carrego lá Não sabe levar pra esportiva Levaram pro coração Só porque eu chamei de vadio Tava se enrolando lá Em cima, em cima do caminhão E deixava as caixas desencaixadas Isso pode, né? Porque é foda, cara Tipo, eu já trabalhei com isso, né? E eu sou meio abusado pra isso Querendo ou não E o cara sabe que é simples Arrumar as caixinhas ali Eles passam... Fazem um... Tempestade Um copo d'água Ó, tem relógio pra vender aqui, ó Qualquer cinquenta pilha já vai Ah! Ah, jura, né? Uma banhada ouro Deve ser Qualquer coisa chama no meu PV lá Cinquenta pilha Bora aos trabalhos, Nilce! A ursona dormindo de novo Olha... Não tô dormindo Pra variar Aí tudo colhidinho É já Só botar pra cima Não sei porque que ele sente tanto, cara Mas agora... Tô deixando meu cabelo Sai, Lidiano Os caras são monstros Pra carregar, olha lá A caixa dessa ilha A caixa dessa ilha vai pesar uns 25 quilos Os bichos são virados no ganho Descarrega no instantinho, Gabriel 600 caixa A caixa dessa ilha Gosta só por Dali, Dali Não aguento mais Né? Desculpa !" Você tem um velho Pai Já estou rou dou escutei são bravos bravos ficaram a hora que eu falei que não era pra botar a cinta na carreira amanhã eu só concordo vou pagar, tô pagando agora tu vai pagar? e esse tio ali tem o tom bravo terminado de amarrar o carro nossa, mas ele tá cedo essa não poeira não, é aqui não, é do eleito vou lá pesado, é tipo vou lá pesado vou lá pesado pegar a nova time e botar mandava no posto de atacar pra abastecer tomar um banho já na volta também tá suio, trocadinho ia botar a bandeira agora, nem vou vou esperar a saída da estrada de chão aí chega lá marrom aí se carregaram rápido lá, tem que fazer duas cantaneirinhas de um metro pra pegar três caixas pra passar três caixas lá dentro do pente pra trás fazer uma escada aqui só pegado por fazer uma escada aqui pra ficar mais show escarada vai ter uma bota e aí sau o e aí Tchau.